eu sei que muita gente já viu isso mas aqui as minhas abelhas eu joguei só aqui um pouquinho quase nada de era um barro geopausos com um pouquinho de resina as abelhas estão pegando aqui demais mas olha aqui ó vou pegar essa imagem aqui é que a mandaçada catinga melito manda caia pegando argila observa que elas estão pegando pouco de resto de resina mas estão pegando muito o geopausos então qual a importância disso aqui eu controlo esse material eu trouxe de um que a gente chama brejão então como tal período de estiagem já chegou e o oferto aqui eu garanto que as minhas abelhas não vou pegar o material que está contaminado que não tem uma procedência olhando aqui ó e a beleza essas plantas aqui a quantidade de geopausos que a vida tá nas corbícolas pegando aqui ó é muito ágil muito rápido e as duas aí estão pegando geoprópios mato aqui ó porque eu multipliquei aqui várias abelhas tem pelo menos uma voou umas 20 colônias novas estão fazendo ali a entrada do túnel elas precisam muito de um geoprópio e precisa ser um material limpo aqui ó então já que eu criei um cativeiro uma criação racional vamos ser racional racionais também vamos usar a nossa inteligência para ajudar esses bichos fantásticos aí como ela pega o barro esse barro é um barro muito isso é o pessoal geólogo chama solo de aluvião origem vulcânica aí como ela pega aqui vem de morelândia tem um vídeo lá que eu vou deixar o link para vocês para você assistir onde eu tirei esse barro tá olha muito rápida muito ágil mesmo mandar sair da catinha só rodando aqui a câmera passeando aqui com a câmera olha outra aqui na outra já vem pegar o barro voou então trabalho muito rápido aí perto do pé de mato pezinho de mato e olha pegando como é rápida e isso aqui é a mandaça da caatinga melipo na manda caia taxonomia de biólogo britânico do século 19 final james eduardo e smith e olha só que maravilha no pezinho de mato e olha que show e ela tá ali dentro a eficiência dessa abelha isso aqui não é para quem não gostar do da natureza quem não ama a natureza não certamente não vai amar a deus e aqui é perfeito e não só que agilidade vai levantar a quantidade que ela pega nas corbícolas pode até ser outro mas da mesma colônia como ela vem no mesmo local aí ó aqui tem duas trabalhando ao mesmo tempo ó e olha a quantidade de argila que essas e os indivíduos consegue levar fantástico e olha só como ela é ágil e só que perfeição e aí 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 Amém. 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 A coisa que eu não tinha olhado ainda na câmera quando amantei além a imagem que mandar sair da Caatinga tem uns olhos meio azulados. Então é uma abelha de família. Não é assim que o pessoal do sertão fala quando alguém tem olhos verdes ou azuis. Que não é bem verde nem azul. Olha só. Olha que coisa legal. Chega uma e sai outra. Aqui no ângulo as duas. Agora eu tenho o que fazer nessa época do ano até o final do ano. Até quando chover eu vou manter essa argila sempre umedecida. Sempre colocando muita água. Sempre, sempre. Ter condição dela se conseguir conseguir retirar. Só assim. Aí ó. Vai voar, levantou, vou a outra. Passando o outro ali debaixo da câmera. Aqui ó, já chega. Elas tem o ponto. Elas selecionam os locais pra pegar essa argila. Olha que show. Olha as duas. Que trabalho fantástico. Olha. 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 Obrigado.